oi gente e aí beleza é nós aqui outra vez é mais um vídeo mais uma game play para o canal lw games é o truck simulator versão um ponto 32 é isso aí a nova versão aí trazendo para você mais um mapa e mais um caminhão olha que lindo esse caminhão aí ó ford cargo é rapaz estamos aí com ele aí né comprando e adquirindo ele na concessionária iveco é isso aí então vamos lá então estamos aí com uma carga vamos testar o mapa carga pesada é um mapa novo e também já está funcionando na um 32 atualização nova no caso a gente mapa já antigo essa atualização nova vamos lá nós estamos com uma carga de alho aí é nós vamos sair da jip paraná para porto velho é isso aí vamos lá estou aí com a minha bitrem personalizada já inclusive gente ó o link para vocês baixarem olha aí é esse caminhão o mapa e o pack de bitrem tá aí na descrição do vídeo para vocês beleza tranquilo esse é o que eu comprei já o reboque aí entendeu beleza então vamos lá vamos acelerar que nós temos aí alguns km para rodar aí beleza se eu não me engano é 19 toneladas aí de alho nós vamos estar carregando aí nessa bitrem aí inclusive a bitrem é personalizada aí com a skin do canal beleza gente quem quiser baixar também deixei aí na descrição a skin também do canal para vocês baixarem quem quiser estar usando aí ok lembrando que esse pack de bitrem é do lsmods e o caminhão é do souza sg tranquilo gente o caminhão ele foi feito para um ponto 31 mas está rodando beleza não pode 32 ok então vamos ver um caminhão vamos conhecer é deixa só ver que está pegando aqui aí estravou a gente atualizou hoje o aerotrunk da nossa travadinha e eu sei que está pegando não mais aí o caminhão tá aí já que lindo é que bacana é e aí está o pack de bitrem aí ok as mangueiras funcionando tranquilo então estamos aí com 19 toneladas de alho vai indo para porto velho beleza são aí aproximadamente 146 km então vamos lá vamos parar de conversa gente lembrando aí que o caminhão é eu não vou tá fazendo aquela descrição legal mostrando o caminhão não porque o link dele já é o no canal do souza aí o senhor já lá já demonstra todo o caminhão para vocês ele apresenta o caminhão lá ok tranquilo então vamos lá vamos parar de conversa lá vamos lá e as mangueirinhas funcionando beleza e gente parece que não vem nada não vamos embora ae agora sim eu me sentindo pequena no caminhão é eu sei que eu sou pequenininho mas desde o caminhão também é osso né e isso eu vi no meio filho ela a gente lembra aí que o mapa carga pesada mapa br né opa passe direto no quebra-mola o link na descrição para vocês baixarem então vamos fazer um teste aí nesse nessa viagem aqui tá gente gente um detalhe aqui questão não que vocês colocarem os modos aí é os modos no caso desse mapa o mapa tem dois arquivos tá é vem o mapa e o ativador dele então os dois tem que ter prioridade máxima e os modos demais modos abaixo abaixo do mapa combinado gente se não dá ele crash e fecha pelo menos o meu tá assim né né se eu colocar qualquer mod acima deles dá problema então coloco todos os modos que eu uso abaixo o caminhão peco de reboque peco de tráfico eu coloco abaixo aí e o mapa com seu ativador com prioridade máxima beleza lembrando que o ativador a prioridade ainda maior ainda que o mapa né tranquilo eu coloquei na roca essa a dele opa passei direto no quebra-mola gente é o lugar que tem quebra-mola tem muito quebra-mola aí mais um aqui na frente ó a gente lembrando pra você que esse caminhão aqui é tem mais outros caminhões aí lá embaixo funcionando a 1.32 aí para vocês baixarem beleza vou deixando o link para vocês bom então gente com esse mapa aqui são cinco mapas funcionais e não 32 opa que tá pegando a uma de lá embaixo ah tá então são cinco mapas funcionais aí são o peruano que é o peru no peru que é um mapa praticamente um mapa de aventura off-road mesmo são estradas praticamente imortais e Versão 11 O mapa Complete Map Complic mapa Também um mapa BR Que é outro mapa também de off-road São estradas difíceis, são estradas mortais E Completando os 5 mapas O carga pesado aí já funcionando Na versão 1.32 do Eurotrox Simulator Ok gente? Ainda tem alguns bugs Infelizmente porque nós estamos na versão beta Do ETS Então pode acontecer alguns erros ainda Por exemplo o ETS meu Atualizou hoje para a versão 1.32.2.32S E está travando um pouquinho mais do que estava antes Não sei se com vocês Já está travando, pode dar uns lags Eu sei que eu estou gravando Mas eu testei antes Mesmo antes de gravar Eu testei Agora ficou muito bacana o mapa Parabéns e para os criadores O mapa e carga pesado Ficou muito legal Está vendo gente os lags que estão dando aí Até desativei a câmera Para não pesar muito Está dando muito lags que estão dando aí Muito, muito lags Muito, muito lags Olha, está travando demais Ele estava sem não Caiu demais o EPS Deixa eu ver qual vai dar melhor o EPS E aí Está travando muito Travando muito Travando muito Estrada está fechada Então não vou ter que ir direto, né É até aconteceu alguma coisa Para dentro aí Que a estrada está fechada Gente, mas como que é o FPS Do meu computador agora Caiu demais Caiu demais Pior como a da nem para postar Essa Implêdica que está, né Ou eu posto assim mesmo Nossa senhora Aumentou um pouquinho Nossa senhora O cara tem dado a suspensão dele Foi vazado Esse é vazado Rapaz Mas que estradazinha ruim Estrada ruim essa Gente uma dica também que eu vou dar Mapa com plicmap Um conselho que eu dou pra vocês Não utilize bitrem Ok É difícil rodar com a bitrem Viu lá Ah que legal Tem uma pontezinha ali Ruizinha pra gente passar em cima Esvarrendo o ônibus E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E eu estou estranhando que está muito baixo FPS esse mapa. Está muito lento. Vamos lá. 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 Voz. Vamos lá. Uma série off-road para a gente Brincar um pouquinho De aventura Falta 65 km Se a gente chegar ao nosso destino Parece que agora parou de travar Não caiu a festa ainda Está caindo ainda Ah, trabalha no moito Tchau 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 . 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 Tchau, tchau. 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 Prontinho, eu fui, um abraço aí, adeus em todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser eu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho